E olha gente, pra comemorar o Dia Internacional da Mulher, a gente preparou uma reportagem especial que mostra a garra de mulheres empreendedoras que estão vencendo os desafios, mesmo em meio a tantas dificuldades, né? E essa pode ser uma inspiração pra você que tá aí do outro lado. Vamos acompanhar. Elas estão por toda parte, sempre cheias de disposição. Seja dentro de casa, fazendo serviços diários ou exercendo a profissão, o que não falta pra essa mulherada é força de vontade. Mesmo com a rotina agitada, algumas, igual a Carol, ainda conseguem conciliar os afazeres com os filhos. Minha filha fala, eu sou a minha... Quando a gente elogia ela, ou fala alguma coisa, nossa, você deu conta? Claro, eu sou filha da mãe, ela fala. Então eu vou dar conta, porque homem, homem não consegue fazer as coisas de uma vez só, tudo de uma vez só, a gente dá conta. A mãe da Teodora e do futuro Heitor é empreendedora. E há alguns anos administra essa lavanderia em Aracatuba, no Noroeste Paulista. Hoje o empreendimento tem bons frutos, mas nem sempre foi assim. Foi muito difícil, a gente teve medo de não manter os clientes, mas conseguimos. A vida foi loucura, eu tive propostas de fechar a lavanderia, meu marido falou, fecha a lavanderia, vai cuidar da nossa filha. Mas aí eu falei, não, me dá mais um tempinho. Ela conseguiu virar o jogo e fez o time aumentar. Agora são três funcionários aqui, e todos eles satisfeitos com o trabalho. Todo dia a gente pede a Deus pra crescer mais. E ela ter um sucesso, pra que ela possa aparecer no mundo inteiro. Eu acho que hoje em dia o essencial pra mulher é a garra e a profissão. Eu acho que o principal. Primeiro a profissão, você se dedicar aos estudos. A profissão, em primeiro lugar. Depois, o resto. Do outro lado da cidade, Daiane segue os mesmos passos rumo ao sucesso. O salão de beleza fica no fundo da casa dela. É pequeno, mas vem se mantendo mesmo em tempos de crise. Muitas vezes eu tenho que baixar preço pra conquistar a cliente, sabe? Às vezes eu não tô tendo lucros, né? Mas eu prefiro trazer aquela cliente que nunca veio, ela ver o meu trabalho, né? Conquistar ela pelo trabalho pra depois ela voltar e talvez eu ter esse lucro que eu não tive, né? Então, assim, não é fácil. Tem que persistir, né? E eu acho que a palavra é essa. Persistência e confiança. Foi isso o que essas mulheres tiveram pra conseguir se manter no mercado de trabalho, mesmo diante de tantas dificuldades. E a prova disso também está nos números. Segundo o SEBRAE, no estado de São Paulo, seis em cada dez empreendimentos comandados por mulheres foram abertos recentemente. Em Arasatuba, o número de mulheres microempreendedoras ainda é menor que o de homens. Mas a diferença é pequena. Dos mais de 8.700 meios em Arasatuba, 4.530 são homens e 4.256 mulheres. A maior parte das mulheres, elas empreendem por necessidade. Então, uma característica, um dado importante, né? Elas querem o quê? Melhorar a qualidade de vida, querem complementar a renda, querem levar mais benefícios pra sua família mesmo. E esse número de mulheres guerreiras que lutam diariamente pela igualdade no mercado de trabalho tende a aumentar ainda mais. Essa é a mulher que ela consegue. Acho que todo mundo, mas a mulher, ela dá conta de tudo, né? Tem toda a estrutura por trás, mas a mulher vai. Vai à luta. Tchau, tchau.